Ai meu Deus, ela ficou lá na base da equipe Rocket E agora o que eu vou fazer? Tá, já que eu tô aqui perto do ginásio Eu vou falar com o irmão dela Ele pode me ajudar, sei lá, a inventar alguma coisa aqui na hora Pra tirar ela de lá Ai meu Deus do céu Claimont! Claimont! Ai, eu espero que ele não esteja dormindo Porque ele tá fazendo aquela pokebola Ai meu Deus do céu, ai eu vou invadir Eu não vou bater mesmo não, vai Ai, Claimont! Claimont! Ah, ninguém atende Capaz que ele não tá aqui Ai meu Deus do céu E agora o que eu posso fazer pra tirar ela de lá? O meu pai, meu pai tá lá em canto A minha mãe é longe daqui Ai meu Deus do céu É só eu e eu mesmo Nenhum irmão dela ia poder me ajudar Ai meu Deus do céu O que eu posso fazer? Ai, Durka, eu não tenho nenhum Pokémon Eu tenho um Pokémon fantasma Eu peguei aquela vez com a May Um Dusko Mas ele precisava evoluir Ele tá muito fraquinho ainda Ai, eu vou usar as coisas do Claimont mesmo Aqui o meu Dusko O meu Dusko Dusko Você vai ser muito importante hoje, amigo Você vai ter que ajudar uma amiga minha Sério Só que você vai ter que ficar mais forte Ah, as coisas do Claimont As coisas do Claimont Ah, tem umas... Oh, você tá vendo o Dusko? Isso daqui Isso daqui serve pros Pokémon Os caras mais fortes evoluírem Você tá preparado? Vai então Vai, você vai... Ó, eu vou te dar uma Você vai ajudar ela, tá bom? E se você for, filho É tudo certinho Você ainda não tinha Pode ser? Pode? Então vai Meu Deus Vai, Deus Vai, Deusko Vai, vai, evolua Evolua, meu filho Vá, vá Ai meu Deus do céu Tá, o plano vai ser o seguinte Então Eu vou fazer... Você vai passar pela porta E sei lá Tirar de lá Usar algum golpe Dar a chave pra ela Não sei Alguma coisa Você pode atravessar a parede O meu Deus Com o Virão Das Clops Agora está muito forte, amigo Agora você consegue Ir lá e passar pela parede Nossa, calma Calma, calma Você já quer ir pra lá? Calma Meu Deus do céu Ele tá doido Meu Deus Tá, mas A base da Equipe Rocket É pra lá Ah, e o Claimont Vai ficar muito bravo comigo Mas eu vou utilizar Mais esses doces Dele Ai, eu não quero saber não Staraptor, agora é sua vez De ficar mais forte Eu sei que é um poder Meio que do nada Mas Você vai virar um Staraptor Vai Vai, vai, vai Isso Isso também evolua Vai, 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 vai Vai Você vai virar um Staraptor Igual o do meu pai Ai, que coisa linda Vai, filho Vai, 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 vai A gente vai voando pra lá Muito rápido Salvar a Bonnie Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Nossa, que coisa bonita Que você ficou Nossa Ficou igual Do meu pai Meu Deus Meu Deus Vamos então Agora Agora a gente pode voar Vamos voando lá Pra base da Equipe Rocket Rápido, rápido Que a Bonnie precisa da gente Ai, meu Deus do céu Eu espero que ela seja bem Ela tá sozinha lá Ai, meu Deus do céu Calma que eu tô indo Bonnie Ai, eu tô com tanto medo Por que será que eles me pegaram? Eu sou tão fraca Ele é muito mais forte do que eu Nossa Será que ele me esqueceu? Eu tô aqui faz tanto tempo Nem os biscoitos que ele me deu Estão servindo Será que ele vai demorar muito pra vir? O que será que eles estão tramando? Ai, eu tô tão confusa Tudo que eu queria é um amiguinho aqui comigo Tô com medo Onde será que ele tá? Vem logo, por favor Ai, eu vou ficar louca aqui Como será que o Clement tá, mano? Ah, meu Deus Ai, eu tô chegando já perto da base da equipe Rocket Ai, ali a base deles Ai, eu tenho que tomar cuidado pra aqueles pokémons psíquicos não me ver Ai, um Gengar e um Alakazão Um pokémon fantasma e um pokémon psíquico Mereço esse cara mesmo Bem na entrada Pelo menos agora eu tenho o meu Staraptor muito forte E ele consegue voar Beleza, eu cheguei Tá, calma, 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 calma Será que ela tá bem ainda? Será que tem alguém aqui dentro? Ai, eu vou entrar pelo mesmo lugar Ai, será que tem alguém aqui vigiando ela? Bonnie! Oi! Você tá bem? Me tira daqui Calma, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, calma Eu tô com medo Tem alguém aí? Ai, não tem ninguém Não Me tira, por favor Por que será que eles capturaram você? E não tem ninguém aqui Ai, meu Deus do céu Mas tá, Bonnie, eu fui lá na cidade buscar um pokémon que vai te ajudar, Bonnie Me tira daqui, por favor Ai, eu tô com muito medo Tá, ó, fica pra trás Vai pra trás da jaula Vai pra trás Lá pra trás, ó Eu tô, eu tô, eu tô aqui já Ó, eu vou tacar meu pokémon fantasma aqui Ele vai passar E ele vai quebrar essa porta, tá bom? Tá Então vai, vai Um, dois, três e... Vai, eu vou contar até três Você vai lá pro fundo, tá? Da jaula Vai, vai, vai Tá bom Vai, três, dois, um e... Vai, desculpa Vai, sai daí rápido Sai daí, rápido Sai daí Vai, sai daí Vai, sai daqui Vamos sair daqui Vamos embora, rápido Por aqui, ó Por aqui Ai, cai, cai Ai, meu Deus do céu Por que será que eles te pegaram? Meu Deus do céu Eu não sei, eu tô com medo É, por aqui, ó Por aqui, rápido Ó, tem alguns pokémons ali Cuidado, eles não podem te ver Por quê? Aonde? Ali na frente tem muito pokémon Ai Você caiu? Não Ai, que susto Olha, olha, ó Tanto de pokémon que eles têm Que eles fazem de escravo Meu Deus, eu vou embora logo Por que será que eles te pegaram? Eu não sei Eu também não sei Eu sou fraca Ah, mas você é dona do ginásio Às vezes é por causa disso Ai, meu Deus Ah, eu tenho que te falar uma coisa Eu roubei umas coisas do Clement, tá? Eu fui lá O quê? É, eu roubei Que coisa? Eu roubei, já te falo Chegando lá Já tá tudo bem com você? Eu ainda tô com um pouquinho de medo Por que medo? Porque vai que eles voltam pra me pegar Ah, mas eu vou lá de novo Eu te salvo de novo Você achou que eu me ia te salvar? Você faria isso? Eu faria Você é muito fofo, você sabia? Ai, lógico que não Foi tudo graças ao Dasclops Olha ele lá Eita Olha ele Agradece a ele Muito obrigada Mas eu tenho que te agradecer também Ai, não precisa me agradecer não Não, não Eu quero te agradecer Ai, que nóis Eu já vou ter que escovar o dente Ai Por que que você fez isso? Não sei Por quê? Porque Porque eu gosto de você Ai, meu Deus do céu É mentira Mas quantos anos você tem? Ai, quantos anos você tem? Eu não tenho muito mais que você Ai, meu Deus do céu Viu? Ai, agora eu vou ter que escovar o dente E agora? Não vai não Eu te dou outro Não, não, não Vamos pro ginásio Vamos falar com o Clem Bota aqui Ai, meu Deus do céu A gente precisa ver esse negócio da pokebola Ó, tô em cima do carro Você não veio não? Hum Hum Tá, você tá bem? Também não te dou mais beijo Ai, meu Deus do céu Tá Será que seu irmão não vai ficar bravo comigo não? Por quê? Eu meio que peguei isso daqui Impressado dele Pra evoluir dois pokémons meu Ah Ele nem precisa contar pra ele Não, não Pó, pega Pega Tó Ai, ai Tá Eu te mostrei um pokémon novo? Qual? Aqui Eu não tinha visto ele Ele evoluiu pra te salvar também Agradece ele Beijo pro mundo dele Beijo Sério? É, vai Você não tá brincando comigo Não Ai, meu Deus do céu Vamos, deixa ela aí Vambora, vai Vambora Tchau Não Ai, meu Deus do céu Tá Eu tô pensando em ir lá pra casa Ver como minha mãe tá Eu não sei Ai, meu Deus do céu Você vai ficar aí ou você vai também? Ah Eu acho que eu vou ficar com o Clemente Tá Cuidado Mas você promete que vem me ver depois? Ai, prometo Prometo Tá Se cuida, tá Qualquer coisa você grita Que eu vou ouvir, tá bom? Tá Tchau Tchau Se cuida, viu? Você também Bom, galerinha Eu tô aqui no final do vídeo Pra pedir o apoio Nessa série Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal, beleza? Pra série continuar Demorou, galera? Então, mano Se você tá curtindo a série, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Lembrando, galera Que dia 11 do 2 Sábado Não é sábado No outro Vamos Eu, o Peck Vamos estar Na Na loja da Yog Master Que vai ser uma loja Muito fera Aqui em Londrina Então, mano Eu conto com todo mundo Se você não tá ligado O que que é, mano Eu vou deixar aqui embaixo O evento do Facebook Pra você poder confirmar a presença Pra você, mano Quem for de Londrina Cola lá Que é nóis Demorou, galerinha? Bom Vocês curtiram esse episódio? Eu quero saber a opinião de vocês Então, mano Deixem nos comentários O que vocês acharam, mano E não esquece De deixar muito Muito, muito like, mano Eu achei muito legal Essa interação Tipo assim Um Pokémon Fantasma Entrou lá e destruiu o negócio Tá ligado? Porque Pokémon Fantasma Consegue, tá ligado? Passar pela parede E tudo mais Então, mano Ficou muito, muito, muito Louco O que eu achei, velho Então, mano Vamos deixar o botão de gostei Quem tiver, mano Alguma sugestão Alguma opinião, mano Pra série, tá ligado? Pra série Sei lá Alguma ideia, mano Deixem nos comentários Sei lá Episódio 30 e tantos Ah Yes Não sei o que Tá ligado? Porque, mano Alguns episódios Acontastificados A ideia de vocês Demorou, galerinha? Bom Aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante Pra você não ficar por fora de nada Aqui embaixo também tem O botão vermelho escrito Inscreva-se Você aperta ele Pra você não perder nenhum vídeo Também ativa o sininho Demorou, galerinha? Então eu conto Com todo mundo aí embaixo Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau